Olá carinhos! Olá ninhos, tudo bom? Como estamos? Tudo certinho, atividade aí para ser feita. Então a gente vai começar já já com a nossa revisão, mas antes de começarmos, o meu recadinho de sempre na nossa revisão. Não esqueçam de ir lá no YouTube, deixar seu recadinho, deixar seu joinha nessa aula, joinha para cima, tá? E deixar uma mensagem, uma pergunta, um comentário que fique a seu critério, tá bom? Momento, tia Tainá, blogueira de ser. Então não vamos mais perder tanto tempo e vamos para a revisão da nossa aula de hoje. Se liga aí! O que são os adjetivos? Os adjetivos têm como função expressar uma qualidade ou um acidente. Como assim? A sua função gramatical é qualificar ou determinar o substantivo, não esquecendo que ele vai sofrer ali a sua variação de gênero, número e grau. Por quê? Porque ele vai concordar sempre com o meu nome, que é o meu substantivo. Isso mesmo. E os adjetivos classificam-se tradicionalmente em dois grupos, qualificativos e determinativos. Qualificativos porque eles trazem umas qualidades diretas, pertencentes ao nome já, e aí a gente só ressalta essas qualidades. E os determinativos, quando nós tratamos ele de forma especificativa. Certo? Nos determinativos, eles vão utilizar as outras classes de palavras. Sim, sim. O pronome, o adjetivo, o adjunto. Se fosse pensar, ele é uma espécie de adjunto adnominal da língua portuguesa. Então nós vimos que os adjetivos, eles são qualificativos, eles são subdivididos em explicativos e especificativos. Onde o explicativo, ele utiliza o adjetivo antes do substantivo para falar de uma qualidade própria do nome. Por exemplo, la blanca nieve, a neve branca. Todo mundo sabe que a neve é branca, né? Então, só para especificar. Já o, ou só para explicar mais ainda, já o especificativo, ele vai especificar exatamente quem é el coche amarillo, la caça roja, la pared verde e assim sucessivamente. Justamente. Nós vimos também um pouquinho, bem rapidinho, do que que eram os adjetivos determinativos, que a gente não se aprofundou muito para não confundir a cabeça de vocês. E também vimos a locução adjetiva. Fora ainda os graus de adjetivo, que é o superlativo, o positivo e o comparativo. Isso mesmo. E a locução? Que são duas ou três palavras, no caso aí duas nós temos, que exercem a função de um único adjetivo. Então, lembrem-se que quando vocês forem fazer essa tradução, posso traduzir por um único adjetivo tranquilamente. Nós vimos também as expressões de juízo de valor, que é quando ele está se baseando a um ponto de vista pessoal, que pode ou não ser aceito por outras pessoas, né? Ou seja, você pode ou não concordar com o que a pessoa está falando, mas são esses tipos de expressões. E que elas podem ser utilizadas tanto no sentido positivo, depreciativo ou mesmo negativo. E que elas são atemporais, porque elas não têm presente, passado ou futuro. Então, vocês viram uma lista bem pequena de expressões de juízo de valor. E nós também informamos que vocês podem pesquisar muitas outras. Nós também viajamos para o Uruguai. Nós vimos que ele é um país economicamente mais desenvolvido do que qualquer um outro da América do Sul. É um país conhecido pelo seu interior verdejante e também pelas suas praias. E vimos a culinária, a influência que não só os espanhóis e os italianos levaram para o Uruguai em sua culinária, mas também nós, brasileiros. Olha que legal. Os indígenas, os europeus e muitos outros. E nós vimos lá que uma das comidas típicas também é o churrasco e a bebida, o chimarrão. Isso mesmo. E contar a música, a paiada e a milonga. Isso. E é isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, é só mandar a perguntinha para a gente, que a gente tem o maior prazer em ajudá-los. Certo. Agora é com vocês. Chegou o seu momento. Manos nos a obra e vamos para a atividade. Vamos lá, galera. E aí, galera? É quase o que ela fala. Quase, quase. Estamos de volta, não é? Isso. E aí, fizeram a atividade? Estava facinho, não estava? Foi muito tranquilinho. Por quê? Ô, troço difícil esse adjetivo, hein? É, nada. Vocês já estão tão acostumados. Desde o ensino fundamental e estudando o que é um adjetivo em língua portuguesa. E vocês viram que em língua espanhola é praticamente a mesma coisa. Os mesmos usos. Tem alguns detalhezinhos só diferentes, mas são apenas detalhes. Só não esqueçam do contexto. Por favor, hein? Isso mesmo. Então, vamos lá para a correção da nossa tchad de hoje. Vamos lá. Sobre os adjetivos, qual das afirmações está incorreta? Letra A. São palavras que nomeiam coisas, objetos, pessoas e lugares. B. Vem do latim aditivos e expressa a qualidade ou o acidente. C. Sua função gramatical é qualificar ou determinar o substantivo. E D. Classificam-se tradicionalmente em dois grupos qualificativos. Ou com letra E. Concordam em gênero e número com o substantivo a qual se refere. Prestem bem atenção no que dizem aqui, que é para ver qual das afirmações que está incorreta e não qual das afirmações que está correta. Então, eu vou começar de baixo para cima. Concordam em gênero e número com o substantivo a qual se refere. Sim, porque ele é variável. Classificam-se tradicionalmente em dois grupos, qualificativos e determinativos. Também está certinho. Sua função gramatical é qualificar ou determinar o substantivo. Isso mesmo, porque ele vai caracterizar. Vem do latim, adjetivos, e expressa qualidade ou acidente. Com certeza é. Eles são palavras que dão nome a coisas. Nome. Nomeiam. Coisas, objetos, pessoas e lugares? Ah, não, né, professor? Não são eles que dão nome. Eles dão o quê? Qualidade. Eles qualificam. Quem dão nome as coisas, objetos e pessoas ou lugares é o meu substantivo e não o meu adjetivo. Então, a minha resposta correta é alternativa A. São palavras que nomeiam coisas, objetos, pessoas e lugares. Isso é o que não é um adjetivo. Dois. Das frases abaixo, qual delas contém adjetivo em grau positivo? Então, lembra, a gente tem o grau comparativo, superlativo e o grau positivo. Nesse aqui, nós estamos... Eita! Deu a resposta para vocês? Professora, como assim? Já deu a resposta. Depois eu que sou legal, hein? Deem aí. É o grau positivo. Positivo e operante. Mas como foi rapidinho, vocês nem viram, né? Então, vamos lá. Ana tem um jardim hermosíssimo. Os árbores do bosque são mais verdes. Juana é a menina mais rubia. Catarina tem o pelo azul. Ou é uma película malíssima. E aí? Então, nós temos hermosíssimo, mais verde, mais rubia, azul e malíssima. Qual deles é positivo? Então, vamos analisar cada um deles. Na alternativa A, hermosíssimo, ele é o quê? Superlativo. Superlativo. Na B, mais verde, ele é o quê? Comparativo. Comparativo. Na C, mais rubia. Comparativo. Outro comparativo. Vamos pular D e vamos para E. Malíssima. Superlativo. Superlativo. Então, sabemos que a alternativa D, azul, é positivo. Compativo. Isso. Porque ele reforça uma qualidade dele já. O próprio substantivo. Ela tem o quê? Pelo? Tem cabelo. Cabelo. Mas só que o cabelo é? Azul. Azul. Exatamente. Então, vamos limpar aqui e ver que a nossa alternativa correta é a letra D de dado. Três. Nas frases. Este plato está rico. Qual é a forma correta que completa a frase de acordo com o superlativo? Absoluto. Então, não vai ser em grau positivo nem em grau comparativo. Vai ser em grau superlativo absoluto. E aí, vocês também podem, como a gente vê lá, as terminações no slide. Então, é sempre bom vocês darem uma retomada naquilo que já foi estudado, que acaba fica mais fácil, mais simples para compreender. Outra coisa e outro detalhe muito importante. Lembre-se sempre que nós falamos isso no primeiro ano, que não existe SS em espanhol. Então, eu falando isso, você já pode excluir duas, três opções aí, não é? Justamente. Mas vamos lá. Alternativa A, ricácio e robenicílimo. Não, 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 porque tem SS. Tem SS e essa palavra aqui nem faz sentido. Então, senhores. Vamos lá para baixo. Riquíssimo e robenicílimo. Ixi, eu acho que tu andou assistindo o Chaves, hein? Riquíssimo e robenicílimo. D, ricássimo e robenássimo. Ida, não faz nem sentido. Nem sei quem ele é. Riquíssimo e robenicílimo. Se não fosse por esse SS, até poderia. Riquíssimo e robenicílimos. Olha as terminações ali. Imo, íssimos, íssimos. E outro detalhe. Los dos, plural. Então, robenicíssimos. A concordância, não é? Sempre. Vocês têm que estar atentos a cada detalhezinho que estiver na sua atividade. Então, a alternativa correta. A alternativa B, riquíssimo e robenicílimos. Riquíssimo. Vamos completar aqui. E robenicílimos. Este plato está riquíssimo. E nesta foto estão os dois robenicíssimos. Quatro. Marque a sequência onde todas as palavras são adjetivos. Então, vocês têm que prestar atenção. Nem todas as palavras nas sequências são adjetivos. Adjetivo que dá qualificação. Isso mesmo. Alternativa A, frequentes, pouco, buena, mucho. Se você lembrar de duas aulas anteriores, você vai lembrar o uso do mui e do mucho. E o mucho é? Adverbio. Adverbio. Recorrido, famosa, peligroso, impressionante. E agora? Recorrido não é um adverbio. Famosa. Depende do contexto. Exuberante, buena, antigua, popular. E aí? Será? De. Própria, própria, precisa, diferentes, mas. O mas? Adverbio. Adverbio. Em intensidade. Caça, azul, animales, triste. Casa. Ela é o quê? Um. Substantivo. Então, onde é que não tem nada arriscado? Na alternativa C. Exuberante, buena, antigua, popular. Essa é a nossa alternativa correta. Todas essas quatro palavrinhas são adjetivos. E agora nós vamos para aquela questão maravilhosa que é a questão do Enem. E a Tainá não vai traduzir. Eu nem traduzi nada para eles esse ano. Ela queria. Na Universidade Federal da Paraíba, no ano de 1994. Faz tempo, hein, galera? Mas só que nunca, como sempre a Ila fala, as coisas, a gramática, os textos, eles são atemporais. Então, o vestibular nunca vai ser, mesmo que seja de muitos anos atrás, ele nunca vai sair de moda aquele texto. A fama, a glória. Desde há sete anos, quando me invita a dar alguma charla ou alguma conferência, dificilmente me posso provar de pronunciar uma palavra, a imortalidade, o que provoca certas sonrisas entre o público como se pensasse. Mas que, de que vai este niño, este senhorito? Vai ou me dá exatamente igual. Não consigo uma pessoa que pinte, haga cine ou escreva que não deseje perdurar mais alá de lo que ele é. Interessante. Quem aí que não gostaria de ser imortal? Olha aí. Eu gostaria de ser imortal. Viver muito, muito, muito tempo. Os pronomes adjetivos usados nas lacunas. Sonrissa, alguma coisa, sonrissa, alguma coisa, que provoca alguma coisa, ninho e alguma coisa, e público, obedecem as seguintes sequências. Onde é que a gente chegou agora, galera? Lá nos adjetivos determinativos, que são os pronomes adjetivos ou da língua portuguesa. O adjetivo, quando você estiver se referindo ao adjunto adnominal, utilizando o pronome como um adjunto adnominal. E aí você vai perguntar, mas o adjunto adnominal não é um adjetivo. Não, não é. Ele faz o papel, ele exerce o papel. É o termo da oração, que é o que nós temos aí. Um pronome adjetivo. Então, vamos ver como é que fica. Na alternativa A, suja sonrissa, ele que provoca, ninho este, algum, ou público algum. Não vai ser, não é, por causa do algum, que é um pronome indefinido. E outra coisa, esse ninho este ficou estranho, né? Muito. Já me duro. C, sus sonrisas, ele que provoca, ninho este, ou público algum. D, sus sonrisas, de novo, lo que provoca, ninho este, e público algum. E a última alternativa, suja sonrisas, lo que provoca, ninho este, e público alguno. Galera, essa daí tá muito fácil. Tá, demais até. Primeiro, esse alguno, a gente já pode até descartar. Descartar esse aqui. Beleza, descartei esse alguno. Nós sabemos que antes do que, nós não usamos ele. Nós usamos o pronome neutro lo. Então, tira esse aqui, tira esse aqui. Então, nós já não temos alternativa A, nem alternativa C, nem alternativa D. Sobrou apenas alternativa B e E. Aí vem a outra questão. Eles estão praticamente iguais. Alguno, alguno. Este, este, lo, lo. Mas tem aqui sus e súdias. E como é que fica? Su sonriso, sus sonrisas, ou súdias sonrisas? Como é um substantivo masculino, eu posso usar a forma apocupada, sus. Então, a alternativa correta é a letra B. Sus sonrisas, lo que provoca, ninho este, e público alguno. Olha aí, galera. E aí, curtiram a nossa aula de hoje? Como é que foi essa experiência de adjetivo, de juízo de valor, de viajar para o Uruguai? Eu espero que vocês tenham curtido bastante, gostado bastante da nossa aula. Certinho. Então, já sabe, não é? Teve dúvida? Manda aqui para a gente que nós vamos ter o maior prazer em respondê-las. Tá bom, galera? Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima classe. Tchau, tchau.